As Sombras As Sombras As Sombras As Sombras As Sombras Soares As Sombras As Sombras A hora de aceitar as contas. A hora de aceitar as contas. Viva o Lain. Agrupin-se aqui! Enfimor. Não deixo isso no tópico. A habilidade superma pronta. A habilidade superma pronta. Faltam 60 segundos. A habilidade superma pronta. 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 Tempo extra. Minha habilidade suprema está quase pronta. Habilidade suprema pronta. Conseguem desligar com sua carga. Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Falsam. Agapem-se comigo. Me ajudem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou entrar aqui! Rodor, de volta à estrada. Atenção! Onde está a força? Vamos pro casa! Não se move! Vamos! Super! Cuidado! A hora de acertar as contas. Pará a postos. A carga parou. Vamos fazer ela se mexer. A morte. Minha habilidade suprema está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Sobren. Repare! Vamos! Minha Habilidade Suprema está carregando. Me transportando. Minha Habilidade Suprema está quase pronta. Minha Habilidade Suprema pronta. De volta do tubo. A carga parou. Tô parado. Não se mova. Agrupem-se comigo. Agrupem-se aqui. Faltam 30 segundos. Os heróis nunca morrem. Cuidado. Cuidado aí. Eles vão cair. Não. 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 A Morte se aproxima. Derrota. Jogada da partida. Heróis nunca morrem. Épico! Excelente! Épico! 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 Épico!